O Evangelho Então, estamos de novo agora na nossa décima terceira lição e como é normal e hábito, falaremos hoje sobre o Evangelho. Vamos repor, ou vamos relembrar, melhor dizendo, o que falamos do Evangelho anterior, naturalmente a passagem anterior do Evangelho, ou na lição anterior que se aporta o Evangelho. Se recordam, falamos exatamente sobre Jesus e a perfeição. Aquilo que é necessário fazer, aquilo que é necessário viver, ou o que é que precisamos de fazer realmente para podermos, em verdade, alcançar os planos evolutivos, os planos mais evoluídos. Então, foi Jesus e a perfeição que agora nos concita a deborçar-nos sobre esta lição, sobre um aspecto fundamental que é a humildade. A humildade sempre foi um conselho que Jesus deixou a todos nós para podermos viver. E importa saber exatamente a verdadeira face da humildade, uma vez que ela está muito mal entendida, está muito mal explicada, ou foi muito mal explicada ao longo dos tempos em que as palavras de Jesus foram entorpadas. Foi-se mais ou menos impondo a questão da humildade para sermos realmente aqueles que nos humilhávamos, que deixíamos até aos pontos mais baixos, digamos assim, da vida humana, para subjugarmos ao poder instituído e também ao poder que nós próprios, no exercício também dessas funções, instituímos. Não é propriamente a humildar-nos, mas humilhar-nos. E essa referência, como dos séculos, que os religiosos fizemos para que as pessoas se tornassem humildes, não propriamente no sentido de serem simples e pacíficos, mas no sentido de serem obedientes, de se subjugarmos à nossa vontade, que é necessário, digamos assim, ultrapassar, esclarecer melhor. Jesus falou na humildade e não é possível crer na humildade ou querer falar da humildade se não se viver a humildade. Jesus foi humilde em todos os seus aspectos. Nós citamos, ultimamente, uma passagem em que Jesus refere que todos podemos ser deuses e que podemos conseguir grandes coisas, até maiores do que aquilo que ele conseguiu. Quando um espírito desta envergadura aceita e afirma que os outros podem conseguir coisas maiores do que aquelas que ele conseguiu, é o espelho da humildade a funcionar. Ele, sendo o filho dileto para a terra, sendo o representante de Deus na terra, ele dizia que todos podíamos chegar a essa condição e acontecer até coisas maiores do que aquelas que ele conseguiu. Portanto, há necessidade de percebermos, aqueles que abraçamos, digamos assim, uma ação missionária, uma ação de ajuda, de socorro, de auxílio espiritual, temos que, de facto, ponderar essa questão na nossa vida. Quer dizer, não é só dizer eu sou humilde, até como no peito, afinalar com os sinos. É preciso, na nossa conduta diária, na nossa conduta, enfim, na nossa vida, sermos sinceros e sermos, de facto, humildes. No sentido de não nos considerarmos mais do que os outros. Não queremos ser maiores do que os outros são. Até podemos aceitar que não há ninguém que seja maior do que nós. Mas, se tivermos essa presunção, não, iguais até podem ser, mas melhores não são, já é uma falta de humildade. Reconheçamos que nós estamos sempre atrás, que sempre precisamos aprender, que sempre precisamos de melhorar na nossa conduta. Então há aspectos muito importantes que se lhe falou a propósito dessa questão da humildade. Vamos citar aqui uma passagem de Mateus, no capítulo 18, diz assim. Naquela hora chegaram-se a Jesus e os seus discípulos, dizendo Quem julgas tu que é maior no reino dos céus? E chamando Jesus a um menino, pôs-lhe no meio deles e disse Na verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, não há vez de entrar no reino dos céus. Todo aquele pois que se fizer pequeno, como este menino, ele será maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome, um menino tal como este, a mim é que recebeu. A questão da humildade, na referência das crianças, até nos consiga apontar algumas questões. Por exemplo, uma só. As crianças, normalmente, crianças, não estamos a falar em jovens, estamos a falar em crianças, brincam umas com as outras, desentendem-se, batem-se, discutem. Mas, passado alguns minutos, estão outra vez amigos, estão outra vez a brincar na mesma, estão outra vez sem ressentimento, sem guardar nada uns com os outros. É nesse aspecto que realmente Jesus falava, apresentando, digamos assim, este paralelo entre as crianças, entre os meninos, que não guardam, que sempre fazem as pazes uns com os outros, pouco tempo depois, embora se desentendam, que deveria ser a nossa conduta, a nossa conduta de adultos, o nosso procedimento enquanto homens, enquanto crescidos. E, portanto, é esta questão e muitas outras que nós podemos ponderar. Certamente que nós queremos sempre o melhor da vida, e queremos sempre o melhor para nós e para os nossos, sempre desejamos. E essa questão deve-se também concitar no exercício da humildade. A cada um será dado, segundo as suas obras, falou Jesus. Ninguém vai receber mais do que aquilo que merece, mais do que aquilo que merece receber. E vejamos esta leitura, esta referência de Jesus, a propósito de um dos seus discípulos. Como devem poder imaginar, aquelas tentações que Jesus, que se descreve nos Evangelhos como sendo de Jesus, explicam-nos claramente que não estamos livres de sermos tentados, não estamos livres de sermos influenciados pelas companhias ou pelos que nos rodeiam espiritualmente falando, fora da matéria ou até na matéria. E vejam como é curioso que, dos escolhidos por Jesus, dos dos apóstolos, também havia essa questão da sentimentalidade. Quando Maria e os filhos se aproximam de Jesus, onde ele estava a anunciar a Boa Nova, eles, querendo mostrar à mãe que Jesus não queria trabalhar, não queria fazer nada, só queria andar com mandriões, com as pessoas a ralé, quando se aproximam, Jesus até pergunta, diz quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Quando lhe anunciam que estão à porta. Amém. Os irmãos. Ele até pergunta. e diz claramente quem fizer a vontade do meu pai, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas retornhamos agora, nesta questão dos discípulos, vejam, os irmãos de Jesus tinham esses pensamentos agora, os seus discípulos, que ele escolheu para o apoiarem no seu ministério. Então chegou a ele, a mãe dos filhos de Zabedeu, com os seus filhos, adorando e pedindo-lhes alguma coisa. Vamos ver, a mãe dos filhos de Zabedeu, são uma referência, de facto as mulheres não tinham grande importância, o importante eram os homens, neste caso concreto de Zabedeu. Ela era a mãe dos filhos, naturalmente era a mãe e os filhos, mas era a mãe dos filhos de Zabedeu, como se não fossem filhos também dela. É só um pequeno pormenor, um parênteses que nós retivemos agora para concitar alguma reflexão da vossa parte. E ela disse, O que queres? Respondeu ela, Diz-lhe que estes meus dois filhos se assentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. E respondeu Jesus, Não sabeis o que pedis. Pudeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram eles, Podemos. E ela lhes disse, É verdade que vós haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a ter desacento à minha mão direita ou à esquerda, não me pertence a mim dár-vo-lo, mas sim é para quem está preparado por meu pai. Vejam, é natural que a mãe quisesse o melhor para os filhos. E os outros? E os outros apóstolos? Qual era a posição? Porque aqueles dois, era uma espécie de cunha que ela estava a meter, põe lá um à tua direita, põe o outro à tua esquerda, e os outros? E é realmente o pensamento dos outros que está lá atento, porque Jesus apercebe-se que os outros também pensavam para consigo. Então, e nós? Qual é a nossa posição? Qual é o nosso assento? Porque acontecer aqueles não devemos ser nós? É sempre uma falta de humildade. Nós temos sempre a ideia de poder estar tanto ou melhor que os outros. E quando os dez ouviram, continuou o Evangelho de Mateus, indignaram-se contra os dois irmãos, mas Jesus os chamou a si e lhes disse, Sabéis que os príncipes das gentes dominam os seus vassalos, e os que são maiores exercitam o seu poder sobre eles. Não será assim entre vós outros, mas entre vós todo o que quiser ser maior seja o que vos sirva, e o que entre vós quiser ser o primeiro e esse seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não vem para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção a muitos. É o Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Vejam como Jesus, aliás, é um dado muito curioso, há várias passagens do Evangelho em que denotam abertamente que Jesus tinha a percepção da força mental, tinha a percepção do pensamento, captava o pensamento emitido pelos outros. E nós? E nós? Qual será a nossa posição nesse reino? Então eles é que vão e nós não temos o direito de Jesus, percepciona isso, capta os pensamentos que eles emitem e responde de imediato. imediato. Não é, não é aquele que quer ser servido, mas é aquele que serve. Ele próprio, que se designa sempre ao longo do Evangelho porque o Filho do Homem ou o Filho de Deus, ele próprio considera que está para servir a Deus e não está para se servir. E, portanto, é natural que aquele que quer ser primeiro seja o último, aquele que quer o último que seja o primeiro. A posição, aliás, há várias passagens do Evangelho que referem a essa situação. A posição é uma posição de humildade. Se nós fizermos por merecer, ninguém nos tira o merecimento. Se nós merecermos atingir determinado plano evolutivo ou determinado estado de alma, ninguém nos vai impedir de ter aquilo que nós fizemos por merecer. E a cada um é dado, como Jesus garantiu, segundo as suas obras, segundo o seu trabalho de aperfeiçoamento espiritual, segundo a sua preparação para, digamos assim, evoluir, para a evolução. É claro que vem agora a propósito a questão da humilhação ou de se humilhar e de se humildar. São duas palavras distintas. Humildar é tornar-se humilde. Humilhar é deixar-se humilhar ou viver essa humilhação. Então, diz assim o Evangelho de Lucas, no capítulo 14. E aconteceu que, entrando Jesus num dia de sábado em casa de um príncipe dos fariseus a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E observando também como os convidados escolhiam os primeiros assentos na mesa por pôr-lhes a seguinte parábola. Há pouco referimos um pouco. O primeiro seja o último e o último seja o primeiro. Quando for-se convidado a algumas bodas, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada do que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, e tu, envergonhado, vais buscar o último lugar. Mas quando for-se convidado para o banquete, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta-te mais para cima. Se vire-se, há isso, então, de glória na presença dos que estiverem juntamente assentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Não custa nada, mas a gente sempre que é convidado a ocupar um lugar, quaisquer que sejam, porque de facto nos podem convidar para subir, e aí seremos exaltados. E é lamentável que às vezes as pessoas que queiram ocupar os meus lugares depois sejam, mais ou menos, forçados a levantar-se, porque eles estão aparelhados, estão marcados, estão destinados a outros convidados mais importantes. Então é aquela manifestação de que nós não somos importantes. Podem-nos querer fazer importantes, tudo bem, não depende da nossa vontade, mas que não sejamos nós a tomar essa iniciativa, de nos precipitarmos, não é? E, de repente, passarmos a uma posição, digamos assim, de vexame, ou de vergonha, que nos fazer corar. Então, nesta questão, é necessário associar as ideias em posições extremadas. Quando nós nos propomos determinadas tarefas, determinadas ações de auxílio, verdadeiramente até de altruísmo, quando nós somos postos perante grandes dificuldades e perante exercícios de grande coragem, certamente que estamos a combater o egoísmo. Nós não pensamos só em nós, pensamos também no outro. É natural que nós os precisemos de amar, para podermos mostrar que também amamos os outros. Quem não se ama a si próprio, como é que agora pode dizer que ama os outros? Quem se abandona, quem se despreza a si mesmo, como é que depois quer que os outros vejam nisso uma atitude, digamos assim, de altruísmo? Não vamos poder ver isso. É preciso que nós demos o exemplo daquilo que realmente queremos mostrar aos outros. Então, combatemos o egoísmo com o altruísmo. E, por outro lado, quando nós exercitamos a humildade, dominamos o orgulho. Há muitas pessoas que não se misturam, que não se dão a vontade de falar com os mais humildes, falar com os mais simples, falar com os mais pobres, porque estão numa posição de destaque. É o orgulho. Então, o antídoto para o orgulho é a humildade. E é um exercício que todos nós temos que fazer em permanência. Alguém pode afirmar que não é orgulhoso? Não. O que nós podemos afirmar é que podemos estar a combater esse orgulho. Podemos estar a combater o egoísmo. Mas isso só se demonstra na prática exercitando a humildade e praticando obras altruístas. E Jesus afirmou que o seu reino, o reino da verdade e felicidade, não é deste mundo. E que é necessário preparar essa partida para o mundo que ele nos apontou em busca de um salário do Espírito, não do salário da matéria. Ao contrário de tudo fazer para que o salário dos prazeres materiais seja o único a ser recebido por quem anda a tentar negociar o reino dos céus. Não há muita gente a negociar o reino dos céus. Senhor, dá-me isto que eu dou-te aquilo. Senhor, concede-me esta graça que eu faço-te isto. É um negócio, é um comércio, que de todos Jesus não apontou nunca no seu Evangelho, naquilo que ele realmente ensinou para a posteridade. E que disse que o Consolador recordaria, procurando esclarecer à luz da ciência e à luz da filosofia todas as coisas. Então nós devemos preparar-nos para entender o verdadeiro sentido da humildade. Preparar-nos para entender e pôr em marcha. E pôr em prática no nosso dia-a-dia. Não vá, de repente, a surpresa a apanhar-nos-nos e desembocar-nos do outro lado da vida, sem termos essa preparação. Há uma parábola do Evangelho muito sintomática, a propósito, digamos assim, do noivo e das dez noivas, ou das dez virgens. E a parábola é simples. Realmente, Jesus aponta o dia da chegada do noivo para buscar as noivas. Era uma prática à época, muito frequente, a poligamia. Portanto, o homem queixava com várias mulheres. E nessa perspectiva, apresenta-se uma lição da vida normal, como apontar um caminho. Cinco delas, aguardando a chegada do noivo, foram comprar as lâmpadas, foram comprar as almutolias do azeite, que usava-se na iluminação naquela época, e em outras épocas, mais recentes até, foram comprar as almutolias e ficaram com as almutolias preparadas para iluminar ou para iluminar o caminho. Outras cinco, mais preguiçosas, aguardaram que chegasse o noivo para depois irem buscar as almutolias. Entretanto, o noivo chegou, as que estavam preparadas responderam à chamada, ao convite, as que não estavam preparadas foram a correr lá à loja comprar as almutolias. E quando chegaram, o noivo havia partido com as outras cinco prevenidas. É natural que nós tínhamos que ter em conta que nós não conseguimos saber quando chegará a fronteira, ou quando chegaremos à fronteira da morte, da passagem para o mundo espiritual, onde nós iremos, ou procuraremos ir receber o salário. Do espírito, não o salário da matéria. Então, porquê é que Jesus apontava aos pequeninos para exemplo de humildade? Porquê é que Jesus apontava esta mensagem a outras? Para que nos preparássemos, para que nós procurássemos pôr em marcha na nossa vida esses conselhos que Jesus dava. E aí abre-se o entendimento àquilo que falava Jesus no sermão profético ou no sermão da montanha. É evidente que são várias aventuranças, mas há uma delas que muita gente deixa ou não entende, ou porque não reflexiona sobre elas, ou porque não quer. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito, durante muitos anos, foi, digamos assim, passada a mensagem aos servos religiosos, aos seguidores dos religiosos, como uma necessidade de a pessoa ser pobre, ser atrasada, ser não discutir, não questionar, não procurar, não buscar coisa de cima nenhuma. Embora Jesus tenha dito para nós buscarmos, para nós procurarmos, para nós batermos, para podermos achar, entender e até receber a mensagem. Mas uma coisa é a transcrição, ou a tradução que foi feita dos textos originais, do bem-aventurados os pobres de espírito, para aquilo que é realmente verdade e que deve ser a significação correta, que é pobres em espírito, simples em espírito, humildes em espírito, humildes como espírito na sua vivência diária. E, portanto, isso pode significar uma coisa completamente diferente. Não temos que nos humilhar, não temos que nos rebaixar, mas temos que viver em humildade, sincera, porque ninguém nos questiona se nós vivemos em humildade. Mas podem-nos subjugar ainda mais se nós quisermos viver em humilhação, não em humildade permanente. Então são estas questões que devem ser bem escapulizadas. Pobres em espírito são bem-aventurados, porquê? Porque neles será o reino dos céus. Naturalmente, porque essa demonstração de simplicidade, de humildade, vai contribuir para que se dê a nossa própria evolução, o nosso próprio aperfeiçoamento. E não nos esqueçamos que nós falamos, na última aula, no Evangelho, sobre o caminho para a perfeição. Sendo perfeitos, como o meu Pai e o vosso Pai é perfeito. No caminho para a perfeição, naturalmente, que temos que perceber este conceito. Conselho de pobres em espírito. Pobres em espírito. E isto acaba por ter uma série de, digamos assim, de explanações, de desenvolvimentos que Jesus deixou no seu Evangelho. Volta a recordar o Consolador, na sua voz, lembrará o que os tenho dito. E é o que nós estamos a fazer no Evangelho. A lembrar o que ele disse. Para depois, na parte da doutrina, podemos esclarecer todas as coisas. Graças te dou a ti, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as refelaste aos pequeninos. Faço questão de relembrar uma passagem do Evangelho muito importante, a propósito do diálogo que Jesus manteve com os apóstolos, quando lhe perguntou, Pedro, ele que era o porta-voz do grupo, quem dizem os homens, que é o filho do homem. E Pedro respondeu. Ou dizem que é Elias, Jeremias, Daniel, qualquer um dos profetas. Outros dizem que é João Batista. Era o que se falava à época, que Jesus retornara à terra, na figura de um dos profetas do Antigo Testamento, muito considerados no judaísmo. Ou então, seria João Batista, o que é curioso, nesta aplicação da mensagem de Jesus, já que João Batista era contemporâneo de Jesus, ainda que tenha, no início do seu ministério, sido condenado à morte por degulação, como nós o lembramos, e a cabeça apresentada à erudia das puriroses, como prémio, como presente de aniversário, na vontade daquela mulher que não tinha conseguido os amores de João Batista. E Jesus aponta, olha a Pedro e diz, e tu, Pedro? Os outros dizem que eu sou Elias, Jeremias, Daniel, qualquer um dos profetas, ou sou João Batista, e tu quem dizes que eu sou? E Pedro, olha a Jesus e diz, tu és o Messias, tu és o ingido, tu és o enviado, tu és o filho de Deus vivo. Esta referência concita Jesus a uma resposta que é necessariamente importante para a nossa reflexão. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi o sangue ou a carne quem tu revelaram, mas foi o meu pai que está nos céus. Pedro era um dos apóstolos analfabetos, não tinha grande cultura, era pescador, a par de quase todos os outros. entendemos que só dois, talvez, eram mais cultos, mais culturalmente evoluídos, que eram concretamente Levi, Mateus, Mateus Levi, e também Judas Iscariotes. Eram os dois apóstolos mais credenciados culturalmente. E Pedro era um simples pescador, como eram todos, a maior parte dos outros. Bem-aventurado és, não foi a carne, não foi a tua condição humana, não foi a tua condição cultural, não foram as lições, os conhecimentos da Terra, quem tu revelaram, mas foi a inspiração divina do meu pai que está nos céus. Então, esta referência à humildade de Pedro, à condição de humildade material, que elevou Pedro à condição daqueles que eram os receptores da grande mensagem do Senhor do mundo, que é o próprio Deus. Então, há necessidade, estamos a falar, realmente, na sequência da perfeição, nesta faceta que é a humildade. É necessário nós termos em presença aquilo que Jesus apontou, orai e vigiai. A oração tem a ver, realmente, com a sintonia com os mundos superiores. A reflexão e a meditação. A elevação do pensamento ao alto, refletindo sobre a vida. Há respostas que muitas vezes vêm nos sinais que nos apontam o caminho a seguir. Então, há sintonia com o mundo superiores para buscarmos a inspiração, como Pedro. E também a verdadeira sabedoria. Não é a sabedoria dos fracos, não é a sabedoria da Terra, que muitas vezes contraria até, digamos assim, a evolução espiritual. É necessário, realmente, dar primazia ao fazer e não ao dizer, ao propalar. E, nesta perspectiva, nós vamos encontrar uma referência também muito importante e muito interessante a propósito desta questão da humildade. Os religiosos católicos, naturalmente e principalmente, têm uma fase da celebração eucarística que dizem, como uma ladrinha sem sentido, eu vou transcrevê-la oralmente. Senhor, eu não sou digno que entreje em minha morada, mas é uma palavra, eu serei salvo. Esta questão do Senhor, eu não sou digno que entreje em minha morada, tem a ver com a preparação para a Eucaristia, quer dizer, perdão, para a comunhão. E, portanto, quer dizer, a pessoa está mentalmente a dizer, Senhor, eu não sou digno, que a partícula, que a representação física do seu corpo é entre na morada, que é o corpo. Mas isto não tem, não está estribado na realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho é bem outra. Diz o Evangelho que um certo centurião romano teria um servo seu muito doente. As notícias davam-no comum às portas da morte. E o centurião, o centurião, que era um oficial de centúria das organizações militares, chega perto de Jesus, completamente equipado como militar, e diz, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, porém manda-o só com a tua palavra, e o meu criado será salvo. Ele havia dito a Jesus, ele está muito mal, está às portas da morte, tu diz apenas uma palavra e ele será curado. É claro que isto vem na sequência, na sequência da conversa de Jesus com o centurião. Senhor, ele está muito doente, ele está à morte, e Jesus estará dito ao centurião, vamos lá, vamos ver o teu servo. Ele não estava a pedir para um familiar, vejam, a profundidade do pedido deste homem, que isto passa através da história, como sendo o mesmo que no cimo, no Gólgota, quando Jesus está crucificado, às portas, digamos assim, de expirar, que lhe crava a lança. Dizem alguns historiosos que este centurião se chamava Longinus. Longinus era o homem que espatou a lança. E a lança de Longinus atravessaria a história até o século XX, quando, pertençamente depositado no Museu de Áustria, da Viena de Áustria, concitava a cobiça de Hitler. Hitler havia, ainda antes da guerra, ainda antes do seu ministério, visitado o museu e tinha cobiçado aquela, porque Hitler era um pouco iniciático, era um indivíduo que se entretinha com outros companheiros a contratar o mundo espiritual, naturalmente, não com os planos superiores. E então, ao saber que aquela lança teria um poder especial, porque era a lança que tinha ferido Jesus, sempre pretendeu, sempre ambicionou possuir aquela lança. E dizem, alguns entendidos, que tão logo Hitler e as suas tropas invadiram a Áustria, uma das primeiras tarefas foi realmente retirar a lança de Longinus. Pois bem, esta lança de Longinus é este centurião que nós falamos aqui da passagem do Evangelho. Longinus. Diz a Jesus, o meu servo está à morte, Senhor. Tu podes curá-lo. Vamos lá. Mas a humildade do homem era tão grande que disse, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Basta que tu digas uma palavra. Eu sou centurião. Quando eu ordeno aos meus servos que façam, que cumpram uma determinada tarefa, uma determinada missão, eles cumprem porque eles confiam em mim. Eu confio em ti. Diz uma palavra e o meu servo será curado. Jesus, tomando a fé daquele homem, que não precisava de demonstrações, a humildade de não crer que ele entre em casa, a humildade do homem, considera, e ele considera ao dizer que não é digno, que a casa é humilde, que a casa é simples, certamente pobre, e por isso não é digna de que ele entrasse nela. Essa força de querer interior que ele manifestava em Jesus, certamente que fez com que Jesus dissesse, a tua fé salvou o teu servo. Vai. O teu servo está curado. O teu servo vive. É essa demonstração de fé, essa demonstração de convicção, que é pedido no Evangelho, na orientação que Jesus fala, que o Consolador lembrará a sua doutrina, é necessário entendê-la em toda a profundidade. É criar essa fé, essa convicção. Nós, os espíritas, quando falamos com alguém, quando dizemos alguém, não podemos estar com bem as tintas. Às vezes perguntam, mas acha que eu vou melhorar? Eu às vezes abuso um bocadinho e digo assim, eu tenho a certeza que vai melhorar. A pessoa sorri, abre os olhos, tem a certeza? Eu tenho a certeza. E naquele látimo de tempo, naquele instante muito curto, a pessoa fica na expectativa e eu completo. Mas não chega. Aí a coisa vira-me um bocado mais forte, porque a pessoa não chega. Não, porque não sou eu que tenho que ter essa certeza. É você que tem que ter a certeza. A mim compete-me, sem dúvida, convencer, dar convicção ao outro, para que ele tenha essa certeza. Os atos que Jesus praticava, davam às pessoas essa certeza. Se Jesus fazia aquilo, se Jesus era boníssimo, com certeza que aquilo que ele dissesse, cumpriria. Então era essa fé, a fé que vence as montanhas. Mas isto é um dado que nos afasta, naturalmente, daquilo que nos prende à terra, dos bens materiais, das coisas materiais, que às vezes nos subjugam, impedem que nós, de alguma maneira, possamos iniciar uma transformação interior, um processo de grande transformação. E aí é que a coisa fica mais difícil. É que a coisa fica mais difícil. Mas Jesus teve uma resposta para essa situação. Quando disse Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde do coração. Manso e humilde do coração. E acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Não custa dinheiro. Não custa despesa. Apenas uma transformação interior. Apenas uma determinação em que nós possamos realmente seguir a mensagem que Jesus nos apontou na direção da humildade, no exercício da humildade, na vivência da humildade. São aspectos primordiais no caminho que nós temos que percorrer para a perfeição. E vamos completar a nossa lição de hoje dizendo que tudo isto devem ser motivos de reflexão, motivos de aprendizado, motivos para que nós ganhemos mais força para pôr em vida, para pôr na nossa prática diária essa convicção e essa luta pelo nosso aperfeiçoamento moral. E é isso que nos pode conduzir a compreender melhor tudo aquilo que vem a seguir do exercício da mediunidade ou do exercício indiscriminado da mediunidade ou da influenciação espiritual a que nós estamos sempre sujeitos. Em quaisquer circunstâncias, porque os espíritos fora do corpo não estão no outro lado que não sejam a própria terra. Não estão no outro lado que vivendo nesta crosta, mais ou menos presos à terra, mais ou menos dominados pelos seus instintos materiais. Então vamos reflexionar, já que na próxima aula iremos abordar doutrinariamente, em termos de filosofia e de ciência espírita, iremos abordar aquilo que tem, digamos assim, paralelo ao que tem a ver com este exercício da humildade. Então até à nossa próxima aula. Refletam um pouco. E que Deus a todos vos abençoe. E que Deus ao abençoe. Obrigado.